Oi gente, tudo bom pra vocês? Espero que sintam um pouquinho subida, muita coisa mesmo pra fazer, graças a Deus, muita correria, né, e aí a gente acaba filmando um pouquinho o canal, mas tô aqui de volta, tô aqui com a produção aqui do lado, uns corpinhos aqui, umas cabeças aqui, enfim, vou ver se eu consigo também gravar esse lembrancinho que eu tô fazendo depois pra vocês verem. Bem, é, vou trazer pra vocês aqui uma ideia, né, de chuteira, tá? Chuteira mesmo, dessas chuteiras de futebol, tá? Ela é simples, bem basiquinha, mas, é, achei bem bacana, tá? Pra lembrancinha, ó. Tem outra aqui que ainda vou botar o cadarço, tá? Aí eu vou tá fazendo com vocês. Eu, como não tem molde propriamente dito de chuteira, o que que eu fiz? Eu peguei esse molde, que é o molde de noivos, a parte do noivo, né, tem a parte da noiva e o noivo. Essa aqui é a parte do noivo, que vem a calça, tronco, os braços que servem pros dois, e esse é o sapato do noivo. Vou pegar essa parte aqui do sapato do noivo pra ele servir como medida pras minhas chuteiras, tá? Esse molde é do professor Paulo Figueiredo, lá do Ateliê Doce Bispi, tá bom? Vou pegar aqui massa preta. Como eu sempre falo, gente, não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir, tá? Isso sempre tá ajudando a gente aqui no canal, tá? Ó, tirem, tá? Reparem o barulho, não, como vocês sabem, eu moro em Avenida. E agora, as cansadas estão lá fazendo bagunça, né? Enfim, ó, o formatinho é assim, ele sai assim, tá? Essa parte traseira, a parte dianteira do sapato. Só que pra chuteira, eu vou inverter. Essa parte mais fina vai ser a parte da frente, essa mais gordinha vai ficar pra trás. Eu vou pressionando. Ó, já tô, já dando outro formato pra ele, ó. Tá vendo? Dei um outro formato. O que que eu vou fazer? Peguei aqui uma ferramenta. Vou usar essa, tá? Tem essa coisa aqui, mas pode ser um boleador. Essa aqui é da Virlene Carvalho. A minha cheirosa. E eu abri aqui, fiz essa cavidade, tá? Eu vou puxar assim, puxando pra cima, pra afinar mais essa parte aqui. E deixar a aberturinha do sapato. Da chuteira, no caso. Ó, tá? Tá vendo? Dessa forma. Vou pegar aqui, minhas outras tecas, e vou marcar do lado. Ó. Fazer a marcação. Fiz a voltinha toda. Não sei se tá dando pra vocês verem. Fiz a voltinha toda. E embaixo, eu vou marcar. Ó. Ó. Desse jeito. Ó. Tá? Eu vou pegar um outro pedacinho de massa preta. Não é muito. Pra fazer a linguinha. Tá? Tá? Olha. E eu achato. Fiz o rolinho. E achatei. Vou unir aqui. Vou pegar isso aqui, ó. Vou dar uma unida aqui na partezinha de frente. Porque essa parte aqui, depois a gente vai virar. Tá? Pra ficar assim. Tá? Só que antes de eu virar, eu vou pegar aqui a massa branca. Pra gente poder fazer o cadarço. Tá? Ó. Faço um rolinho. Da espessura que vocês quiserem. Então, não façam muito grosso, tá? Não fica legal, não. Ó. Com essa aqui. Assim. Assim. Se vocês quiserem botar mais um, aí a gente bota mais um aqui na frente menor. Dessa forma. E aí, com a manteca de ponta, né? O embolhador, o embolhador, o embolhador, o embolhador, o embolhador, o embolhador, vocês vão fazer. Dá aquela pressionada. Do cadarço. Tá? Ó. Tá? Tá vendo? Dá pra botar até mais um ainda. Dessa forma. Dessa forma. Ó. Desse jeitinho. Tá? E aí, vocês, se vocês quiserem, né? E for o modelo que é a sua cliente pedir. Isso! 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 Aí, vocês vão e colocam os simbolozinhos do lado. Pode ser de tinta ou de massa também. Se for de massa. Uma coxinha alongada. Uma coxinha alongada. Seca com a tinta. Não espera secar tudo. Vem com a tinta e faz. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi bem rapidinho. Tá bom? E logo, logo eu tô de volta, gente. Não esquece de curtir e compartilhar. Eu tô um pouco ainda resfriada. Mas... Faz parte, né? E é isso aí. Um beijo no coração de vocês. Não me arrasa. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.